Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Luan Freitas. Você que é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e suas dúvidas deixa nos comentários. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês, para tomar um pouco de cuidado para você que tem intenção de comprar uma roçadeira Steel ou um equipamento Steel, tomar muito cuidado referente a máquinas falsificadas. Eu estou com um exemplo aqui na mesa que traz aqui das roçadeiras Steel original, F-160, 220 e 290. Vou mostrar qual é o modelo original da Steel, o que ela contém, a diferença dela para uma Steel falsificada de hoje em dia. Então eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem referente a esse tipo de situação que a gente pega aqui e as diferenças de uma máquina para outra. Eu falo no sentido pessoal de ajudar muitas pessoas, porque tem muita pessoa que cai em golpe, acaba sendo manipulado na hora da compra da máquina. Se você vai até uma concessionária para adquirir uma Steel, realmente você conhece a máquina, você vê a máquina dentro de uma concessionária Steel. Agora você parece uma pessoa te oferecendo, sem querer você está em um sítio, passa em uma pessoa te oferecendo algum equipamento, você não sabe se realmente é original ou não é, como que eu sei se é ou não é, tipo um pouquinho complicado. Para quem não tem conhecimento da máquina, não convive com esse equipamento assim. Vamos supor, eu já ouvi falar de máquina Steel, mas eu não sei se é original ou não é, porque às vezes tem lá a máquina lá, tem o logo lá escrito Steel, o modelo dela e o cara me ofereceu lá. Primeiro de tudo pessoal, peço para que vocês tenham a noção de pelo menos em preço, porque nessa ocasião geralmente dá muita diferença. Porque vamos supor, às vezes você tem a intenção de comprar uma roçadeira Steel, o modelo tal, vou dar um exemplo, sei lá, uma FS220. Eu vou chutar valor pessoal, eu não estou por dentro do valor, nada. Mas vamos lá, vamos supor que você quer adquirir uma FS220 e essa FS220, vamos supor que no preço hoje está 3.500 reais. Beleza, você já tem uma noção que é essa roçadeira. Mas às vezes você não conhece o equipamento direito, você não conhece a estrutura da máquina, o que ela contém, tudo, você não tem muita noção nisso. De repente parece uma pessoa te vendendo uma máquina nova, teoricamente em garantia, que fala isso, não é só levar na assistência ali, que está em garantia tudo, máquina em tudo, por 1.500 reais. Você vai, você já fica um pouco já meio esperto nisso aí. Alguma nova, pelo que eu fui pesquisar, custa 3,5. E o cara está me vendendo aqui com garantia nova, nunca foi usada, com nota fiscal, né, por 1.500, alguma coisa tem. Está bem menos da metade do preço, que seja por 2.000, dá muita diferença. Então eu falo para vocês, fiquem muito atentos. E eu vou mostrar para vocês, pessoal, aqui na bancada, com exemplos aqui, com as originais, e com a steel falsa também, e mostrar a diferença de uma para a outra. Lógico, na estética ali, tudo, você já vê diferença. E tomar muito cuidado. Beleza, pessoal? Espero ajudar você, realmente, que tem curiosidade de adquirir uma roçadeira steel, tudo, ou tem vontade de querer adquirir. Tem muita gente que tem um sonho de ter um equipamento desse para usar no dia a dia, tudo. A gente sabe como que é que a gente trabalha com esse público. Mas, pelo menos, não cair em golpe ali, não se arrepender, não ficar magoado, tudo. Porque tem muita gente que adquire uma máquina, enfim, leva para garantia. A máquina é falsificada, não dá garantia. O cara fica chateado, tudo. E tem várias coisas que acabam acontecendo com isso aí. Espero passar o máximo de informação possível para você já ter uma noção aí no dia a dia, caso você passar por isso. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Pessoal, vou mostrar a diferença de uma máquina pela outra, como eu tinha dito a vocês aí. Referente à diferença de um equipamento original da steel por uma réplica da steel, uma falsificada, depende de como você conhece. Esse é o novo modelo que está no mercado hoje, da roçadeira réplica. Por que eu estou com essas originais da steel, que é o que vem para a manutenção para mim, para mostrar a diferença de uma para a outra. Para, na dúvida, se caso você passar por algum momento desse, não tem muito conhecimento, mas às vezes viu esse vídeo, na dúvida, mais para qualquer momento desse aí, saber o que fazer. Eu estou aqui com esses três modelos originais da steel, uma roçadeira da steel, uma FS-160, como você pode ver esse modelo, FS-160, FS-220 e FS-290. Beleza? A aparência em si é igual, de uma roçadeira pela outra, independente desses três modelos, a aparência são iguais, está mudando aqui a identificação dela. Mas muda entre si, motor, realmente, de uma para a outra, vai mudando de potência, de cilindrada, cada uma tem seu modo de trabalho. O que diferencia também é o guidão, você pode ver, esse é o guidão, ele tem esse suporte aqui, com esse formato de guidão. A 220 já tem esse suporte bem mais reforçado, com um serviço mais bruto. E a 220 também é o mesmo suporte da... a 290 é o mesmo suporte da 220, mas muda o formato do guidão. Aqui é o do tubo, do guidão, o que seja, só muda aqui, o suporte é o mesmo e muda o guidão. E aqui o suporte é diferente, o guidão também é diferente, o tubo do punho aqui é diferente. Em si, os modelos, a carenagem, a estrutura, a estética dela aqui, são iguais. Muda a identificação de uma para a outra, potência e cilindrada. E um detalhe sobre esse equipamento, pessoal, com o número de série, ele vem aqui marcado. Eu só tampei as primeiras letras, pessoal, para prevenir aí o número de série das máquinas, que são de outros clientes. Vocês podem ver que os números de série vêm aqui, são 9 números de série dessas máquinas. E aqui eu estou com uma réplica, para você ver totalmente a diferença de uma para a outra. Aqui, deixa eu só, deixa eu tirar essa daqui da frente, para ficar mais fácil. Já deu para perceber. Eu estou com uma réplica da Steel, vocês podem ver que até o formato, a estrutura da máquina assim é totalmente diferente. Modelo, que ela vem aqui, Steel FS290. Olha lá, a potência, 2.7 cavalos, cilindrada, 62 cilindrada. Eu tenho um peso e vem aqui, carimbado aqui, carimbado não, é um adesivo, né? Se eu apertar aqui, é um adesivo, indústria brasileira. E aqui também, é um adesivo, acho que vai dar para ver aqui. É também um adesivo, se eu puxar aqui, acaba saindo, é um adesivo. Agora, a Steel não, ela já é na própria carcaça. Então, se você pegar a Steel, eu estou com um exemplo, pessoal. A Steel aqui, já é na própria carcaça, aqui não sai. Ela tem na tampa aqui também, vamos ver se ainda tem. Ela tem na tampa aqui também, tem na tampa. E a Steel está engrifada em vários outros lugares dela também, que nem no carburador, em várias outras partes da máquina também. E a diferença de uma para a outra, pessoal, tanto no formato da roçadeira, realmente dá muita diferença. Até aqui no formato. Por quê? Por que eu estou falando que dá muita diferença? E tomar muito cuidado. FS290, Steel FS290. Já dá para perceber o jeito que é essa máquina, parinhas. Peso, estrutura, isso aqui, o filtro, a tampa de ar aqui é lata. O formato do tubo, do bidão, tudo aqui, vocês podem ver a diferença. Como essa Steel que vem aqui, FS290. Ela não tem número de série, ela só vem só grifado esses números aqui, aleatório. Tem vários números aqui, aleatório. Não sei se isso é para número de série ou não. Ela também tem injetor. Aqui, os carburadores aqui, que tem o injetor. Vamos ver se vai dar para ver. Ela tem um injetorzinho aqui no carburador. Ela tem esse injetor. A 160, 220, 290, ela não tem injetor. Ela é direta. Fechou o folgador, puxou, deu sinal, abriu o folgador, pegou, vai para o modo de trabalho. Por que eu falo isso, pessoal? Fica muito atento, pessoal. Fica muito atento mesmo. Por quê? O que acontece muito? Porque assim, se você vai no aconicionário Steel, além de comprar, você vai ter que tirar nota, nota fiscal, número de série, registrar na Steel, porque é em questão de garantia. Por quê? Você comprou uma Steel, você pode, se você comprou no estado de São Paulo, você levou para Minas, levou para, que seja, qualquer lugar aí, Rio Grande do Sul, Paraná, que seja, qualquer lugar. Você foi feita a nota fiscal, tem o número de série, foi registrado na Steel, sem querer você está fazendo, sei lá, foi fazer um serviço fora do, em outro estado, precisou de uma manutenção, está dentro da garantia, precisou de um concessionário. Normalmente, pessoal, ela faz, normalmente, isso aí você pode em qualquer concessionário Steel, que é feito de garantia, se houver necessidade, tudo de manutenção, fica fácil, acesso, tudo. O que que muita pessoa, o que que acontece? Muita pessoa acaba comprando esse equipamento aqui. O cara fala que tem nota fiscal, o cara fala que está em garantia, o cara fala que pode levar nas concessionárias Steel, que nem nesse caso. O cara veio, falou que a máquina está em garantia, porque foi pouco tempo que ele comprou tudo, e a máquina, ela só dava sinal e não funcionava. A máquina chega aqui, o cara vem com uma nota fiscal, que não tem nada a ver, você pode, você consegue elaborar qualquer nota fiscal aleatória, assim, isso aí não tem segredo para ninguém, quem é do mundo da internet sabe, as coisas dá para ser feito aí, só vou lá, preenche os dados seu, imprima aquela folha, com coincidência ali que como se eu tivesse emitido uma nota fiscal, mas você vai puxar o número da nota fiscal, é um número aleatório, nem registrado na receita tá, então toma muito cuidado. Por que? Você pode ter uma surpresa de chegar com a máquina dessa, Steel, o cara chegar para falar para você não, mas essa daqui não é modelo Steel. Ah, mas tá em Steel FTS 290, não tem? Aí eu chego com o modelo desse e mostro para você, Steel 290, esse modelo, número de série registrado. Aí eu chego aqui, cadê o número de série dessa máquina? Vou pegar o número de série, eu preciso consultar, se realmente é da Steel, se tá em número de série, se tá em garantia tudo, pego esse número aqui, número aleatório, que não tem nada a ver, nem é registrado essa máquina, não tem nada a ver. E aí, como que fica? Você vai atrair qual pessoa que você comprou, se às vezes o contato você não consegue nem falar mais com a pessoa, porque não existe, você acaba perdendo. Muitas das vezes são máquinas importadas, o pessoal só vem aqui, cola o logo, chega aqui, colei o logo aqui, pronto, fala que é Steel, acabou. Como tem essas daqui da Ruscarna também, tem que tomar muito cuidado. Tem máquinas assim que vem, vários nomes aleatórios, tem gente que coloca Steel, tem gente que coloca Ruscarna. Por que que eles usam esse nome, pessoal? Porque são marcas aí que dominam o mercado, Steel Ruscarna aí que tá no mercado aí, o cara chega e fica mais fácil de vender. Eu tenho uma Ruscarna lá, o cara sabe que uma Ruscarna custa R$1.000,00, uma Steel custa R$3.000,00, R$4.000,00 aí, o cara vendendo por R$1.000,00, R$1.500,00. Eu vou aproveitar, o preço tá bom, aí acaba tendo essa surpresa. Por isso que eu falo, pessoal, toma muito cuidado. Pesquisa, a gente tem internet pra isso hoje, pesquisa. Se você tem intenção de adquirir uma Steel ou uma Ruscarna, qualquer outra marca que seja, tome muito cuidado. Vamos supor que você tem intenção, eu tô aqui com uma R$290,00. Você pesquisou, já foi na posicionada, já te ofereceram tudo. Você foi lá, chegou, quanto custa uma Steel 290? Sei lá, exemplo, sei lá, R$4.000,00 uma EFS 290,00. Beleza, custa R$4.000,00. De repente, chega um cara com uma A10, falando que tem nota, tudo, com uma Steel EFS 290, às vezes você não lembra da aparência da máquina, mas você lembra que você viu o modelo EFS 90, tava em torno de quase R$4.000,00. Aí você chega com uma A10, o cara te oferecendo por R$1.500,00, R$1.800,00, que seja, por R$2.000,00, que seja, uma máquina A10,00, uma que não vale, né? Você consegue, eu vou saber os importados, muito mais barato. Chega por R$2.000,00. Você fala, nossa, mas eu achei uma nova com garantia, tudo por R$4.000,00. De repente, o cara me oferece também, nova, com garantia, tudo, mesmo modelo por R$2.000,00. Aí fica complicado, né? E aí, como tem alguma coisa, tem estranho, gente. Não é a gente querer aproveitar, às vezes, você querer aproveitar, achar que era uma oportunidade de querer comprar, o barato sai caro depois. Acaba tendo algum problema, você vai no funcionário, vê que uma roçadeira falsa, tudo acabou perdendo, no fim, não durou nada a máquina. Lógico, sabendo trabalhar, a máquina trabalha também. Faz o mesmo serviço, só que não tem a mesma durabilidade. Por isso que a gente fala, tomar muito cuidado, tomar muito cuidado, verificar preço, tudo. Se é uma máquina de uma pessoa que comprou, tem nota fiscal, tem tudo certinho, é o mesmo modelo, a pessoa está vendendo porque ela está precisando de alguma coisa assim, você pega o modelo, se você conhece a pessoa, não, estou vendendo por R$2.000,00, uma nova custa R$4.000,00, realmente é original, você puxa lá o número de série, constou o número de série, que realmente está tudo certo aí também. Aí você vê que é uma oportunidade, você aproveita o preço e acaba comprando, se ela não tiver nenhum problema no equipamento. Mas você pegar um equipamento novo, com garantia, nunca foi usado, com nota fiscal, tudo, pela metade do preço, é de se desconfiar. Então, por isso que a gente fala, tome muito cuidado. Eu sei que muita gente já deve ter passado por isso, então a gente sempre tenta mostrar isso aí, a realidade hoje, porque a gente sabe que tem muita pessoa leiga nisso, tem muita pessoa que não tem noção. O cara que trabalha no dia a dia, vive dentro do sítio, trabalhando 24 horas, às vezes surge uma oportunidade dessa, nossa, parece que alguém tinha me falado que custava mais de R$3.000,00 uma máquina dessas, o cara vendendo por R$1.500,00, vou aproveitar aí, o cara, coitado, às vezes não conhece mesmo, não tem noção, e acaba aproveitando. Mas eu falo, você que hoje tem acesso à internet, tem muitas coisas para pesquisar, tome muito cuidado, muito cuidado, porque acaba se arrependendo, compra o equipamento, chega na intenção, garantia isso, isso, chega lá, a máquina é só falsificada, não tem garantia, não tem de nada, e você acaba tendo custo com a máquina. Realmente, se a máquina está em garantia, for algum problema de peça, o pessoal troca sem nenhum problema. Agora, se for algum mau uso, ou a máquina está muito tempo trabalhada, precisa fazer alguma manutenção, realmente você vai ter custo, normal. Pessoal, espero ter ajudado, não ter ficado nada para trás, aí é mais um vídeo para ajudar você a agregar conhecimento, pelo menos para você ficar esperto, você tem intenção de adquirir uma estilo, de repente, você já conhece o modelo, já viu como é a estrutura da máquina, como que é a estrutura da outra, que realmente dá muita diferença, dá muita diferença, até o carburador que injeta, esse carburador não tem injetor, ele é realmente direto, a aparência da máquina, tudo, é totalmente diferente. Ali, você pega essa máquina aqui, realmente, são todos adesivos colados, essa daqui não, já é adesivo, é da própria peça. Então, espero ajudar, espero ter passado, pelo menos, o máximo de informação, para você que tem intenção de adquirir aí, e, na hora, não acabar se arrependendo ou adquirindo alguma coisa errada, porque a gente sabe que, hoje em dia, para a gente gastar nosso dinheiro com coisas que não são úteis, para a gente recuperar isso aí depois, a gente sabe o trabalho que dá. A gente já passei por isso aí também, de investir em alguma coisa, adquirir coisa ali, que realmente não é algo para a gente acabar perdendo dinheiro, nisso, você tem que trabalhar mais um pouco para tentar recuperar de novo, e, quem vive nisso aí, no dia a dia, sabe que não é fácil. Então, pessoal, fica muito esperto aí, em relação a, os modelos, a comprar, a querer adquirir um equipamento novo ali, ficar muito atento, não acabar adquirindo um produto falsificado, não achar peça, não ter manutenção. Às vezes, você chegar num funcionário, se o cara olhar assim, não, não faça manutenção, você vai para onde? Às vezes, você, lógico, você vai achar, a pessoa tem gente que faz manutenção, faz serviço nesse tipo de equipamento, que não tem também, não tem segredo, mas, às vezes, você tem intenção de realmente adquirir uma steel, você compra achando que é uma steel original, e acaba tendo uma surpresa, acaba se arrependendo aí depois. Pessoal, espero ajudar, qualquer tipo de dúvida, pode deixar nos comentários aí também, em questão de vários tipos desse vídeo ali, eu vou tentar trazer vocês aí também, e alertando o pessoal aí, para não cair em golpe, e tomar muito cuidado. Beleza, pessoal? Valeu! E aí Obrigado.